Vamos de volta, vamos encontrar o Fabiano agora, espero que ele já esteja aqui nos aguardando Um pedágio, não deu tempo de eu ligar a câmera, passou várias, várias naves S1000RE é mato, passou uma, aquela branca e azul e vermelha com as rodas douradas Nossa, maravilhosa, linda, 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 pena que a custo de aquisição dela é altíssimo Que horas são? Tá errado meu, que horas são? 8h25 8h25? Ah, então acertei certo Será que ele tá ali? Não 10h15? 10h22? 10h23? Bom dia, tudo bom? Graças a Deus, chegou? Tudo bem? Eu tava até comendo bolinha aqui, eu tô no afim Oi? Bora aqui pertinho Rapidinho, né? Ai, ai Imagina Enfim, chegou Imagina Nós vimos muito voltando Bastante moto voltando Ó, viu aí? Nossa, poder Ficou muito barulho, véi Do que você colocou? Do Tiozão Do Tiozão? Do Tiozão? Do Tiozão? Não, mandei ele trazer, não é mesmo que colocou lá em casa Nossa, que roubado é um monstro, hein? Ficou, véi Vi nada, véi Só que a parte de cima É, calça normal Vamos continuar o resto da viagem Guarda tá lá Guarda tá aqui pra dar uma multa ali Guarda tá aqui pra dar uma multa ali, cê viu? Guarda tá aqui pra dar uma multa ali 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 É isso aí rapaziada Então vamos nessa Salve salve Manda aquele abraço a todos mais uma vez Tamo junto É nóis